Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero dizer que eu tô muito triste com os falecimentos do Dominguinho do Estácio. Estácio é o meu amor, estácio é minha paixão, estácio mora no meu coração. Meu amor, meu amor, cobra coral, papagaio vintém, vestir rubro negro, não tem pra nem. E mas eu disse que o céu... Também está lá um corpo estendido no chão. É o anjo loiro da gávea. Muito triste. A gente fica muito triste com essas perdas. Do Dominguinho do Estácio, do Januário de Oliveira, Januário que já vinha enfrentando problemas de saúde. Um grande amigo do Sávio, nosso ídolo e jogador do Flamengo, amigo também. Fica aqui o nosso sentimento à família. Muita luz nessa caminhada. É muito triste. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui e ainda não é inscrito, é pela primeira vez. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Você que acompanha a gente não é inscrito, cara. Muita gente acompanha e não é inscrito. Faça parte aí dessa família de 1.150.000 inscritos. Caminhando aí para, se Deus quiser, 1.500.000. Hoje é dia de você participar do sorteio. Olha só, Xiaomi Plus está com o iPhone 12 Pro aqui, 128 GB. Vai sair hoje para quem está abrindo conta na Ação BRB Fla. Vai ter cartão personalizado do Mengão, gratuito. Vai ter, não vai ter limite para saque. Vai ter um baita de uma plataforma de milhas mais Mengão. Cara, vai ajudar o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo e vai estar concorrendo. Vai usar o cupom Paparazzo logo depois da selfie. Lá no aplicativo que está aí no comentário fixado. Você vai usar o cupom Paparazzo. E aí o que vai acontecer? Você vai estar concorrendo, além de todas as vantagens do banco, você vai estar concorrendo aí um iPhone 12 ainda hoje. Um manto todo autografado pelos jogadores do Flamengo. Olha aí, todo autografado. E ainda mais, em 1º de julho. Isso é hoje, 1º de julho. Mais dois mantos autografados. Mais dois mantos de goleiro e quatro mantos do Manto FC. Da loja Manto FC. Então, cara, sério, sem brincadeira. Você vai estar participando sempre dessas promoções. É só usar o cupom uma vez para baixar o Nação BRB Flamengo. Baixou, no cadastro, logo depois da selfie, coloca lá o cupom Paparazzo. Pronto, você vai estar sempre participando dessas promoções. Detalhe, o próprio banco faz lá, pega a lista de pessoas que usaram o cupom Paparazzo, sorteia e manda o nome para a gente. A gente vai estar falando aqui sobre um assunto muito interessante. É interessante agradecer aqui a Fla Sandals também com a gente, patrocinadora do canal. Fla Sandals aí, sempre com o Paparazzo Rubro Negro. Melhor presente de Jesus Namorado. Uma Fla Sandals, um chinelo, uma sandália oficial do Mengão. Você pode adquirir nas lojas oficiais online com o cupom PAPA. 5% de desconto, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Seguinte, galera, eu tenho que desmentir uma sacanagem que fizeram com o Flamengo. Antes da gente chamar aqui cenas maravilhosas dos bastidores, ainda a gente está falando também da questão da Copa América, o goleiro Chilavé convocando uma rebelião dos jogadores contra a Comebol, contra a Comebol, a realização da Copa América. E a gente começa aqui o nosso vídeo falando sobre essa revanche que os torcedores do River querem hoje. Hoje, às 13 horas de Brasília, nós temos aí, lá em Luke, no Paraguai, a realização do sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. E muitos torcedores do River estão torcendo para uma oitava de final, um confronto com o Flamengo. Lembrando que a gente pode pegar River, Boca, São Paulo, Vélez Sássio, já falei do Boca, do River, Serro Portenho, Defensa e Justiça, Universidade Católica e Olímpia. A gente não tem que ficar escolhendo adversário. Mas, se fosse para escolher pelo local, eu preferia evitar um confronto de rivalidade brasileira e pegar uma equipe do Paraguai, que é mais perto. Por exemplo, um Olímpia, pegar um Serro Portenho. De repente, seria interessante pegar um desses dois. Vamos ver. Os torcedores do River estão torcendo por uma revanche contra o Flamengo. Estão postando aí nas redes deles que eles querem muito. Inclusive, teve uma votação que o Flamengo tem 24% do desejo dos torcedores de pegarem aí nas oitavas de final. Eles terminaram aí a fase de grupo em segundo lugar no grupo do Fluminense. e estão aí querendo pegar o Flamengo, que bateu o Fluminense recentemente na final do Carioca. Então, que eles se preparem para enfrentar o Flamengo, se eles vierem. Eu gostaria de pegar um jogo... Cara, olha só, eu falo para vocês. Não tem como a gente escolher adversário. Mas, pela questão da bomboneira, mesmo sem público, seria legal enfrentar o Boca. Bomboneira, cara, é um estádio tradicional. Independente do que aconteça, é legal. É um jogo bacana de acontecer. Eu gostaria muito. A gente teve aí uma grande mentira sendo falada. Então, eu já estou avisando para vocês. É uma grande mentira. Uma grande sacanagem. Típica coisa que fazem para criar um clima ruim no Flamengo. Inclusive, fontes ligadas à diretoria falaram com a gente o seguinte. A coisa mais ridícula que a gente já viu. História absurda. Mas, muita gente acreditando, compartilhando em grupos e vindo me perguntar, paparazzo. É verdade que o Gabigol brigou? Que o Gabigol teve uma discussão com os dirigentes do Flamengo? E, cara, é tanta maldade. Tanta maldade. Primeiro, que o dirigente que estão falando nem estava no local. Segundo, que a situação nunca aconteceu. Terceiro, que as pessoas falam que o tal dirigente falou daquela forma. E o dirigente é super amigo do Gabigol. Gente, é muita maldade. Muita maldade. Sabe aqueles textos praticamente prontos? Pois é. Que houve uma discussão áspera entre Bruno Spindle, Gabriel Skinner e o Gabigol sobre a tal indisposição que ele teve. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não aconteceu nada disso, gente. Nada disso. Então, eu não vou nem continuar lendo o texto. Eu só passei aqui para avisar para vocês que é tudo mentira. Querem criar um clima ruim no Flamengo. A gente está de olho. A gente não vai deixar a mentira de vocês se alastrar. É tudo mentira, é tudo sacanagem. O clima está ótimo, não teve nada. O Gabigol realmente teve uma indisposição. Agora se apresentou à seleção. Ontem treinou lá. Inclusive, teve lá o pessoal brincando. Gabimar, que é a dupla lá. Já pensou no Flamengo? Neymar e Gabigol. Neymar tocou para a Gabigol. Gol! É, rapaz. Mas vamos falar aqui agora dos bastidores que a Flá TV colocou. Inclusive, eu convido vocês a irem lá na Flá TV a acompanhar. A Flá TV publicou bastidores fantásticos. Tem o Danilo Augusto, o preparador físico lá do Sene, motivando a galera. E a parte do Diego Alves foi a parte que eu achei mais top. E também toda essa questão do reinício. O Braz falando forte. Falando... Não vamos pensar nas outras 37 rodadas, não. Vamos ganhar agora. Vamos fazer ponto agora. E o Diego Alves também falando, além do Rogério Sene, mostrando como ele se vê no Diego Alves. Até pela questão da idade que o Diego Alves está. Uma idade mais avançada. A experiência. O Rogério se vê no Diego Alves. Vamos acompanhar aqui rapidinho. E você vê na íntegra na Flá TV. Vai, estreia. Vamos, vamos. Fechando. Bora. É o cartão de visitas hoje, não é isso? É a primeira decisão das 38 que teremos pra frente. É o comportamento vencedor. Rapaziada, é deixar tudo em campo. Quem mais vai falar? Quem são os campeões, campeonato? Aliás, bicampeões. É o Flamengo? Vamos lá, joguem como campeões. Vamos lá, joguem como campeões. Vamos lá. Eu sou pobre, filho. Olha, Daniel. Como que está? Tem mais pra vocês aí. Bom, bom. Para mim é muito fácil porque eu me vejo muito nele, na idade dele quando eu jogava, já com boa experiência, é um cara que sabe controlar bem o jogo, a orientação, gritar, às vezes logicamente num tom acima, mas o que é completamente normal dentro de um jogo, é um cara que dá um equilíbrio bom para o time, essa comunicação flui bem mais, o que vem naturalmente virar também para os mais jovens com a experiência, mas eu particularmente gosto muito do dia, então eu estou sempre feliz e tranquilo quando ele está dentro de campo. Foi o chutão ou foi passe na jogada do gol? Não, foi passe, o chutão foi depois do tiro de meta, mas o importante é o gol, a vitória, começar bem o campeonato e vamos com tudo. Vamos resolver o jogo hoje, se for das outras 5, tem 7 rodadas, depois a gente vê as outras rodadas. Vamos resolver o jogo hoje, adversário direto, a gente viu que tinha um pontinho, que são dois pontinhos no final do campeonato para ganhar essa ponta. É um ponto, um ponto, dois pontos, três pontos. Tem que controlar agora. Vamos lá, vamos lá, e o dia é ponto. Não deixa ninguém se empurra aqui dentro de casa, hein? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Estratégia pronta, tudo montado, rapaziada ali. Como é bonito de ver a alegria. Alegria é como a gente lidar com a responsabilidade. Que bonito é isso, inspirador, cara. Estou vendo ali, isso não tem a ver, não tira a seriedade do jogo, mas essa alegria, meu símbolo aqui, deu um trabalho para o cara, muitas histórias aqui, isso aqui, muitas histórias de superação, de alegria. Um abraçado no outro aqui. Bruno, lutou pelos meus sonhos, Arão, Ribeiro, Gerson. Não dá para realizar os sonhos meus. Que agora vai começar o campeonato, mas não vai começar a nossa caminhada. Nós vamos dar continuidade dos valores que nós temos com o time. Prazer, prazer. Os adversários se reforçando e a gente continua forte. Forte. Vem de lado e forte, porque daqui, meu irmão. Daqui nós vamos com tudo. Vamos com tudo. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Embaixo daquele escudo, tem mais um. Para reforçar bem. São dois anos em seguida. Tem dois escudos desse embaixo e nós estamos defendendo para pegar o terceiro. A gente vai continuar aqui com algumas notícias do Mengão. Só quero falar pra vocês que no churrasco, cara, não tem nada melhor do que Queensberry de pimenta vermelha, cara. Dá uma olhada. Isso aqui é top demais. Olha aqui. Olha só. Os pedacinhos de pimenta, cara. Ela é sensacional. E eu também indico pra vocês, de manhã, melhor coisa, geleiazinha de morango da Queensberry. Olha que top. Eu adoro. Tem também damasco, né? Damasco dá pra você fazer várias paradinhas bacanas, botar em cima do queijo. É muito legal. E eu gosto muito dessa aqui no hambúrguer, cara. No hambúrguer e também na comida, a cebola caramelizada. Queensberry. Você encontra, cara, nos principais supermercados, tá? Queensberry é sensacional. Bem, a gente vai falar aqui agora sobre o Chilaver. O ex-goleiro Chilaver, aquele que contra o Flamengo até cobrava falta e tudo mais. Ele jogava no Vélez muito tempo. Ele tá convocando, né? Ele lançou uma convocação contra a Copa América e tá convocando uma rebelião. Uma rebelião dos jogadores contra a Comebol e a Copa América. Que eles não se apresentem pra jogar a Copa América, tá? Ele falou que, ó... Rebelar-se ante estos corruptos que no les importa la vida de los teres. Esses corruptos que não se importam com a vida de vocês. Ele fala, inclusive, que o Brasil é um local onde o Covid tá só... Onde tem muito Covid, mais de 16 milhões de infectados. Ele fala muito da questão de por que ir pro Brasil, que é um absurdo. Um evento desse tamanho, um evento de grande porte. Eu tenho que concordar que pra um evento como esse é bem complicado rolar no Brasil. Pela situação que a gente tá vivendo. Eu entendo o lado do Chilaver. E aí, ele fala que estão tratando os jogadores como escravos. E ele tá convocando essa rebelião dos jogadores contra a Comebol e contra a realização da Copa América. Ele ainda chamou, falou que o mascote que deveria ser usado pra Copa América, pela Comebol, é o Covidinho. Então, ele realmente entrou, tá forte nessa briga contra a Copa América. A gente teve alguns comentaristas também, como o PVC, falando que é um desrespeito e merece novo movimento. Não vai ter Copa América. Muita gente brigando contra a Copa América. Eu vi algumas pessoas falando, ah, mas o PVC, só porque ele tá na Globo agora, não tem os direitos que ele vai tá brigando, não tem nada a ver, gente. O Rizek também, o próprio Rizek também foi contra. Duvido que se a Globo tivesse, talvez se a Globo tivesse, eles não pudessem emitir essa opinião. Aí tudo bem. Talvez eles não pudessem emitir essa opinião. Mas não há a menor condição da Copa América ser no Brasil. A menor condição. E aí tem essa situação que a Comebol e a CBF batem cabeça com o governo pela Copa América. As duas estão aí, né, tentando resolver essa situação. E o governo do Rio vai definir com a Prefeitura se aceita ou não receber a Copa América. Tá? O Estado garante que a decisão será pautada em critérios técnicos e sob análise da situação da pandemia. Vale ressaltar que o plano da Comebol é ter o Maracanã como palco da final da competição. Segundo o Allsport, ainda não houve um contato oficial com a administradora do estádio e nem com as diretorias de Flamengo e Fluminense, gestoras do local. A gente entende a preocupação do Chilavé. Agora, é momento pra isso? Se acontecer, tem que adiar, não tem jeito. Ah, mas a CBF não vai querer adiar. Tem que adiar os jogos, cara. Tem que adiar os jogos. Não tem a menor condição. São vários fatores, são vários problemas. Eles estão tentando, de todos os jeitos, realizar essa Copa América no Brasil. Mas os problemas são muitos pra isso acontecer. Então é isso, galera. Mais uma vez, agradeço você. Agradeço a sua audiência aqui. Você que tá chegando aqui sempre com a gente. É muito importante a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho. Acionar a notificação, sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. E, claro, né, entrar aí no link que tá no comentário fixado. Participar aí também das nossas promoções. Mas pra isso é só você baixar o aplicativo do Nação BRBFLA e utilizar o cupom PAPARASSO. Tem também aí o nosso clube de membros e clube VIP com muitos sorteios todo mês. E prêmios no clube VIP pra você. Valeu, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Aquele abraço.